Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Agora, para que e para onde se a gente se torna mais infeliz quando retorna? Agora, viajar entre meu ser e o ser alheio, se a gente se torna mais infeliz quando retorna. Viajar para quê e para onde, se a gente se torna mais infeliz quando retorna. Entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu, a linha de fronteira se rompeu, a linha de fronteira se rompeu, tenho fome do abraço de me tornar o outro em tudo que não sou. Agora, me tornar o outro em tudo, me tornar o outro, doutro, em tudo, em tudo que não sou, me tornar o outro. Cresci, todas as coisas perdem as vírgulas que as separam, entre meu ser e o ser alheio, cresci, sob um teto, catacumbas do clube do avião, Era um pequenino sonho meu, para quê e para onde, para quê e para onde, para quê e para onde, para quê e para onde. A linha de fronteira se rompeu, a linha de fronteira se rompeu, que morou em um subsolo do pronome eu, pessoal, um sob-pronome eu, pessoal, me tornar o outro em tudo, me tornar o outro, doutro, em tudo, em tudo que não sou, me tornar o outro. Câmara de Ecos E é uma alegria muito grande, não tenho de que me queixar, é uma alegria muito grande estar aqui entre pessoas boníssimas, é uma alegria muito grande conviver com vocês todos neste dado, neste dia dado em que uso da palavra para me dirigir em agradecimento a todas as pessoas boníssimas, bonicíssimas que me acolham. Me acolhem sempre na maior alegria, me acolhem, me aquecem e é uma grande alegria, é uma alegria muito grande.